Bom dia, bom dia a todos, bom dia dia, bom dia sol, bom dia mata, bom dia natureza, bom dia Deus, bom dia amigos, amigas, família em geral, bom dia a todo mundo. Hoje é um dia especial pra mim, muito especial. Por que especial? Porque é um dia que eu acordei, tomei meu café, levei minha filha pra escola, voltei, tomei meu banho, saindo agora pro trabalho, hoje segunda-feira. Então muitas pessoas estão reclamando porque tem que ir pro trabalho, porque eu tô alegre, super satisfeito, que chegou mais uma segunda-feira, que eu tô indo mais ou menos pro meu trabalho. Então independente do que você passe, independente do que você está passando, onde você está, como você está, não esqueça de agradecer a Deus. Agradecer essa vida que Ele te dá, de poder usufruir muitas coisas maravilhosas que ela tem. A vida é muito maravilhosa. Essa vida não nos pertence, a vida é emprestada de Deus, Deus nos emprestou. Na hora que Ele dizia eu vou querer minha vida, você vai, você sobe. Pra onde eu não sei, se eu não sei, mas você sobe, sobe ou desce. Mas é isso aí pessoal, então não reclame não, tá? Só agradeço a Deus por estar mais uma vez respirando, sendo com o meu trabalho, feliz, contente, ouvindo o maravilhoso reggae do nosso rei Bob Marley. E só estamos agora que pedindo ao nosso Pai Celestial, ao nosso rei do universo, pra nos proteger todos os dias dessa pandemia, das pessoas falsas, dos falsos inimigos, dos falsos amigos, quer dizer. Então é isso aí, sei que todos passam problema, tenho meus mil e um problemas, graças a Deus, tenho problema. E é isso que me faz mais forte, é isso que me faz dizer, tô vivo. Então eu vou superar esse problema, mais um problema. Então é isso, tá bom? Então obrigado a todos que estão vendo esse vídeo. E aí não esqueça de agradecer a Deus, não esqueça de agradecer a você mesmo, por ser essa pessoa boa, por ser essa pessoa maravilhosa, forte, corajosa. Siga em frente, tá? Um abraço a todos, que tenha todos uma maravilhosa semana. E dizer sempre que é Deus no comando, tá bom? Paz e bem a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.